Fala pessoal, Léo Pereira, estamos aqui no Euro SD e eu vejo uma boa oportunidade para quem deseja operar, vingido. Tem muitas pessoas que entram fazendo poucas operações, só quando o mercado se distancia muito que a pessoa entra e aproveita, e esse é o momento. Então o que é que acontece? Eu estou aqui no gráfico diário, ele está nessa região, então ele subiu muito, e é um par muito forte, ele não vai subir ad eternum, então ele vai ter que cair, está entendendo? Olha para você ver como ele está lá em cima. Então eu sempre gostei, e meus maiores lucros foram nessas regiões, quando o preço está muito lá em cima, muito lá embaixo. Ele não cai para sempre e nem sobe para sempre, ele vai ter que corrigir. Claro que você tem que gerenciar muito bem o risco, por quê? Pode ser que ele continue subindo muito mais, muito mais não vou dizer não, mas pode ser que ele suba, o que é que vai fazer, né? O mercado é imprevisível. Mas para quem tem uma gordurinha, uma margem para suportar e fazer um grid, olha aqui meu amigo, eu estou no gráfico diário, diário. Olha a região que ele está. Então, em pouco tempo, eu acredito que ele vai despencar. E quem entrar vendido aqui, meu amigo, vai pegar muitos pontos na descida. Por quê? A tendência principal, ele é de quê? Ele é de queda. A tendência primária, ele é de queda. Se você colocar no semanal, você viu que o mercado está descendo. Aí ele fez aqui agora uma retração e eu acredito que ele vai continuar a descer. Certo? Então, uma região muito forte aqui. Só que agora, você não pode pegar uma conta pequenininha e entrar com lotão grandão, porque se ele subir mais, ele vai estourar a sua conta. Mas aí, a pessoa faz um gerenciamento para aguentar fazer um grid aqui. Por exemplo, aqui no meu caso, entraria aqui com 0,10. E depois de 500 pontos, eu aumentaria o meu grid. Então, eu vou fazer isso. Porque, meu amigo, você tiver paciência, dá para pegar a descida. E o mercado, ele subiu. O euro seria subiu demais. Distanciou muito da média de 200 períodos. E ele vai ter que corrigir. Beleza? Então, vamos procurar oportunidade. Reanalisa o mercado. Cada um é responsável pelas suas próprias operações. Então, veja, analise e aproveite as oportunidades que o mercado está dando aí. Um grande abraço. Até a próxima.